Rapaziada, bora dar uma olhada aqui, cara, no Danilo, né? Falando sobre o Flamengo, o Danilo tá doido pra jogar no Flamengo, todo mundo sabe. Vamos ver aqui o que ele falou e também a reação da mídia com essa possível contratação, um baita lateral. É o capitão da seleção brasileira, né, pessoal? Só falta essa pro Flamengo também, né? Se eu voltar pro Brasil, tenho duas prioridades também, como foi falado, é o Santos e o Flamengo. Nesse momento... É, ele vai jogar sim, vai jogar sim lá na Série B no Santos, vai sim, por amor à camisa. Vai, vai sim, mano. Tato com a Juventus até 2025 garantido, podendo ser mais um ano. Como eu falei já outras vezes, o meu papel dentro da Juventus, ele ultrapassa aquilo que é o papel de jogador dentro das quatro linhas, né? O papel do capitão no futebol lá fora e muito mais ainda na Itália, que é muito barrista. Ele excede as quatro linhas, é quase um outro trabalho, digamos assim. Então isso me toma muito tempo, muita energia e eu sou muito grato a isso. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Nesse momento, eu posso dizer que esse ano seria impossível, é uma coisa impossível. Eu estou totalmente focado e ligado naquilo que é o projeto da Juventus com o Thiago Mota, que acabou de chegar, que é um cara que tem uma ideia de futebol muito moderna, que muito me interessa. Mas depois disso, eu não sei. Eu não sei se eu vou voltar para o Brasil, mas se eu voltar para o Brasil, tenho duas prioridades também, como foi falado. O Santos e o Flamengo são as duas equipes que eu jogaria no Brasil. Se eu voltar para o Brasil... É o que eu falei, que vai voltar para o Santos. E se o Santos estiver jogando na Série A, vai jogar o Danilo, o Neymar, geral, vai jogar na Série B com o Santos. O Sicha falando que não, que não, que não, que não, que não. O Tite quer a contratação de um lateral direito. E o próprio Tite está fazendo o esforço pela contratação do Danilo, que tem contrato com a Juve, até 2025. Porém, o último ano de contrato é mais fácil você conseguir tirar o jogador de qualquer time. O desejo do Danilo é permanecer na Europa. O desejo do Danilo é permanecer na Juventus. Só que o que pesa é a boa relação do jogador com o Tite. E a informação é que o Tite já teria ligado para o Danilo para convidar o Danilo a vir jogar no Flamengo. O Tite já teria falado com o Danilo e mostrado ali o projeto para o Danilo e meio que convidado o jogador para vir jogar no Mengão. Cara, o Danilo é um jogador que se vier para o Flamengo, ele eleva, eleva muito o nível da lateral direita. É um jogador, joga de lateral direito, joga de terceiro zagueiro, joga de zagueiro central, joga de lateral esquerdo. Ele é um polivalente ali no sistema defensivo. E se viesse para o Flamengo, iria ajudar bastante um jogador que dentro do futebol brasileiro seria diferente de muitos outros. O técnico Tite já ligou, já está tentando fazer um lobby e aí a gente vai ter que esperar pelo menos mais dois meses para poder abrir a janela, um mês e meio, dois meses, e aí nessa abertura de janela para saber se o Flamengo vai ou não fazer algum movimento. Vale lembrar que no final do ano já houve uma sondagem do Flamengo em cima do Danilo, já houve um pequeno movimento do Flamengo em cima do Danilo, e agora a gente vai ter que ver se o Flamengo vai fazer um movimento mais brusco, se o Flamengo vai tentar a contratação do jogador a pedido do técnico Tite. Vale lembrar que essa contratação é um pedido exclusivo do Tite. Você vê, né, cara? O Flamengo vai simplesmente fazer o up-waste e o Wesley, cabeça de alienígena, para o Danilo, capitão da seleção brasileira, né? Eu sei que o Danilo já está no final de carreira e tal, mas, pô, não tem nem comparação, né, cara? É sacanagem, mano. É até sacanagem fazer essa comparação com o Wesley, coitado do moleque. O moleque é bem intencionado, mano. O moleque é bem intencionado, mas aí é tenso, né, cara? Para falar agora sobre Danilo, lateral e capitão da seleção brasileira e antigo sonho da diretoria do Flamengo. Ele foi perguntado pela TNT sobre a possibilidade de voltar ao Brasil e a resposta foi bem clara. A preferência ou prioridade para dois clubes, a frase é, abre aspas, se eu voltar ao Brasil, tenho duas prioridades, Santos e Flamengo. O Santos, obviamente, por conta da relação que foi criada, ele era atleta do Santos em 2021, quando da conquista do título da Libertadores da América, a partir daí se muda para o Porto e na sequência para Juventus da Itália. O Flamengo, onde ele nunca jogou, tem a ver com uma questão de infância. O Danilo é torcedor rubro-negro, já declarou isso a pessoas próximas, mas a família toda dele torce pelo Fla, até por isso a chance dele retornar ao Flamengo é grande. O Danilo, jogador da seleção, da Juventus da Itália, não voltaria nesse momento ao Brasil para jogar na segunda divisão pelo Santos. Nem a capacidade financeira, nem existe a chance financeira de o Santos exercer uma operação como essa. Mas, diante desse cenário, o Flamengo só aguarda que exista uma rescisão do contrato do vínculo do Danilo. Essa especulação na Itália existe há bastante tempo, por conta de uma ideia da Juventus de rejuvenescer o elenco, além de abrir mão de jogadores mais caros. Se houver essa rescisão do contrato, é grande a chance de o Danilo virar recurso do Flas. Por que que time da Europa vai querer contratar o Danilo, tá ligado? O Danilo já tá velho, né, mano? Tá velho demais aqui o Danilo. E aí, né, ele falou também pro GE aqui o Danilo hoje, né? Não sei se vocês viram. Ele falou o seguinte, ó. Ele admitiu isso aí que o Nicola tá falando, inclusive. O Nicola não tá lançando fake news, não. Ele falou o seguinte. A minha família é toda flamenguista, é uma loucura. Toda vez que tem jogo do Flamengo, Libertadores, o pessoal para e faz churrasco pra ver o jogo do Flamengo. Eu tenho uma cunhada que ela chora. Falou do Flamengo, ela chora mesmo, se emociona. Estou planejando ainda os meus próximos anos como jogador. Não quero jogar até muito tarde. Mais dois ou três anos no máximo. Mas se eu falar quero voltar pro Brasil, tenho duas prioridades, Flamengo e Santos. Pô, o cara veio com esse papinho aí. Falou de emoção com o Flamengo e tal. Pra depois no final falar duas prioridades, Flamengo e Santos. Pô, isso tá de sacanagem, né, mano? Isso tá de sacanagem. É o que eu falei, cara. É o que eu falei, entendeu? Pô, o Danilo, ele não quer... É que ele quer... Eu acho, sinceramente, que ele quer agradar o pessoal do Santos, mano. Que ele, tudo bem, fez a carreira, o começo da carreira toda dele foi lá e tal. Muitas memórias boas. Então o maluco tá dando essa moral caprichada. Mas a gente sabe que, pô... O cara não vai jogar no Santos, mano. O Danilo, com essa proporção que ele tem, ele não vai jogar no Santos, cara. É o que eu falei. Isso se o Santos subir pra Série A de volta, né, nas próximas temporadas. Mas, enfim, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, mais algum trecho. Agora o Flamengo vai jogar contra o Bahia, né? Vamos ver as novidades aí pra esse jogo que vai acontecer hoje à noite. O Flamengo pode assumir a liderança, né? Bem, abraço, Donan. Todo mundo com a gente nesse Sport Center? Pois é, não tem muito descanso, não. Porque é uma rodada difícil atrás da outra nesse campeonato brasileiro, né? E o Flamengo já sabia disso. Por isso lamentava tanto os desfalques, especialmente na Copa América. E aí você tem as outras atribulações de percalço aí, de lesões, enfim, convocações. Mas pra esse jogo de amanhã, no Maracanã, 20 horas contra o Bahia. Ali estão o segundo e terceiro colocados. Pode valer a liderança, quem sabe, dependendo de outros resultados. Bahia tá voando, né? Tem até boas notícias, porque o Ayrton Lucas se recuperou, volta pra lateral esquerda. Então, o Léo Pereira vai voltar pra defesa, já que o Fabrício Bruno está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o Cebolinha e o Alan também estão recuperados. Treinaram com o grupo ontem no Ninho do Urubu. O Cebolinha deve voltar à equipe. O Bruno Henrique ainda sofrendo com aquele mal-estar que o tirou no intervalo contra o Atlético Paranaense. Mas o Alan, como teve uma lesão um pouquinho mais pesada, o Cebolinha não teve lesão. O Alan, talvez, se voltar entre os relacionados, espere um pouco. Porque o Léo Ortiz tá muito bem nesse meio de campo. Então, o Flamengo vai montando, como eu sempre digo, rodada a rodada pra subir essa montanha. Enquanto isso, fora de campo, Bruno, as eleições começam a ferver aqui na Gávea. Ontem, o presidente Rodolfo Landim, lá num jantar com aliados na zona oeste do Rio de Janeiro, anunciou aí o seu apoio ao candidato, que vai ser possivelmente o pré-candidato. Ainda não foi anunciado oficialmente, mas já teve num jantar. Foram entoados cânticos com o nome dele, o Rodrigo Duns, que é o vice-geral e vice-jurídico também do Flamengo. Então, já vão se formando as alianças aqui. O BAP, que é o muito conhecido, né? Então, ele deve ser candidato por outra chapa. E ele é, atualmente, o vice-presidente do Conselho de Administração do Flamengo. Então, vão se formando as alianças que a gente vai conferir no fim do ano. Bruno, Mari. Enfim, pessoal, é isso aqui, cara. Esse time do Flamengo todo bagunçado, todo remexido, né? Mas, tá fazendo bons jogos. Enfim, mas é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí. E é nóis, pessoal. Tamo junto. Um forte abraço. Comenta aqui embaixo o que você acharia aí do Danilo. O Danilo, pra momentos como esse, por exemplo, né? Pô, ideal. Perfeito. O problema é que ele estaria na Copa América. Então, ele também não estaria jogando, né? Mas, enfim. É isso. Tamo junto, pessoal. Forte abraço. Valeu. E até o próximo.